Há duas horas atrás, o perfil oficial do Apex Legends no Twitter acabou afirmando e dando a notícia que o jogo vai ser encerrado no dia 1º de maio. Nessa publicação, eles dizem o seguinte. Tomamos a dolorosa decisão de encerrar o Apex Legends Mobile. Essa decisão não vem com facilidade. Fatores além do nosso controle nos impediram de manter a experiência e o conteúdo de alta qualidade que nossos jogadores merecem. Como resultado, o jogo será encerrado no dia 1º de maio de 2023, às 16h. Após o que não poderia ser mais jogado. Nossa gratidão aos nossos jogadores e equipe por se juntarem a nós no Apex Legends Mobile. Mesmo que por pouco tempo, é interminável. Do fundo de nossos corações, obrigado. O que eles estão querendo dizer com isso, pessoal? Que eles não conseguem de jeito nenhum manter o jogo atualmente, porque ele não tem fama e poder suficiente para atrair novos jogadores. Todo o pessoal que jogou esse jogo aqui já largou de mão, porque tem diversos problemas que ocorreram desde a Season 1 até hoje em dia, que ainda ocorrem. Problemas como má otimização, hackers, sistema de microtransação e bugs. Então, é muitos problemas, pessoal. E até hoje eles não souberam arrumar nenhum desses tópicos. Eles simplesmente arrumam um pedaço, mas acabam surgindo muitos outros. Então, seria isso, pessoal. É uma empresa inexperiente, por assim dizer. Ela já está há muito tempo aí na ativa, com diversos jogos sendo lançados. Nenhum jogo que venha da EA consegue ter uma fama e se manter, porque a empresa é muito ruim. É uma empresa gananciosa que tem que pensar só no dinheiro que vai ser entregue para ela. Não é normal como outras empresas que conseguem dar atenção para o jogo. Ela simplesmente quer tudo para ela. Enfim, vocês já conhecem a EA. É a pior empresa que a gente tem no mundo dos games. E é isso, pessoal. Eu não sei mais o que falar. É triste. Eu jogo esse jogo aqui. Gosto muito dele, pessoal. Eu diria facilmente que é o jogo que eu tenho como favorito de todos os jogos que eu joguei na vida, porque eu realmente gosto dele. O único problema é que, ultimamente, está muito ruim de estar jogando. A gente tem problemas que não tem mais jogadores. A gente tem partidos que está com muito bote. Os jogadores que tem, geralmente, não é rank alto. A gente sempre está jogando contra jogadores de ouro, platina, diamante. Jogadores que não estão na mesma faixa de nível que eu. E eu não consigo jogar contra Predadores. Isso aí é algo que vocês vêm percebendo nos últimos vídeos. Eu não falo sobre isso, porque se eu ficar falando toda hora que o jogo tem problema e tudo mais, vai ficar redundante. Não vai ser algo agradável para todo mundo que está ouvindo. Então, eu simplesmente só joguei e gravei os conteúdos para vocês. Só que, ultimamente, é isso, pessoal. É triste a situação do Apex. Eu gostaria que ele fosse realmente um jogo de sucesso. No início, ele era. Ele teve um hype absurdo no início. Assim como o jogo de PC. Só que, exponencialmente, ele meio que flopou. Ele simplesmente não conseguia se manter já. Nos primeiros meses de Apex, a gente já conseguiu ver essa mudança. E o mais impressionante de tudo isso é que o mesmo problema que aconteceu com Apex Mobile aconteceu há muito tempo atrás com Apex de PC e console. E, mesmo assim, a Respawn e a EA não souberam aprender com o erro deles, que era algo básico. Era só eles pegarem tudo que deu errado no Apex de PC e console e arrumar aqui no mobile. É triste, pessoal. É uma situação lamentável. E é isso, pessoal. A gente tem, mais ou menos, agora, um mês, praticamente, para estar jogando o Apex Legends Mobile. Eu acredito que esse próximo mês vai ser muito ruim de estar jogando, porque ninguém vai querer jogar um jogo que simplesmente não vai existir mais. Então, vai ser um mês muito cruel para estar fazendo conteúdo. Só que eu vou dar meu máximo, pessoal. Eu vou tentar gravar bastante partida aqui para vocês. Tentar fazer alguma coisa diferente. E é isso. É triste, pessoal. É um jogo que, facilmente, eu diria para vocês que é meu favorito entre todos os jogos que eu já joguei casualmente ou profissionalmente. É um jogo muito bom que eu me divertia jogando. Só que chegou esse ciclo final dele aí. Mais ou menos, depois de maio, pessoal, não vai ter outro jogo que eu vou conseguir me estabilizar, porque eu estava esperando a chegada do Warzone Mobile. Eu acho que isso aí já é lógico de todo mundo ver que, depois do Apex, eu ia para o Warzone Mobile. Só que a diferença seria que eu ia continuar jogando o Apex também. Tem três jogos que eu ia conseguir manter aqui no canal, que seria o Apex Legends Mobile, o Warzone Mobile e o Valorant Mobile. Eu ia trazer conteúdo desses três jogos para vocês. Só que agora vai ser só o Warzone e o Valorant. Infelizmente, é isso, pessoal. Eu queria não largar o Apex de jeito nenhum. É um jogo que eu entrava aqui e me divertia. É muito difícil chegar no elo máximo aqui, que seria o Predador. Então, é algo que eu me instigava a estar jogando todo dia. E, simplesmente, isso aí vai ser perdido, pessoal. Então, o futuro aqui do canal vai ser o Warzone Mobile e outros jogos que vão ser lançados. Porém, pessoal, o tempo entre o fim do Apex Legends e o lançamento do Warzone Mobile seria de 15 dias. E esses 15 dias eu não poderia ficar sem postar vídeo aqui no canal. Então, eu vou postar vídeo de outro jogo que eu já tenho planejado aqui comigo. Logo mais, essa mudança vai vir para vocês. Então, aguardem. Eu vou estar falando sobre as novidades aqui no canal, no Instagram. Enfim, vocês vão ser avisados. E é isso, pessoal. Eu nunca imaginaria que eu iria fazer um anúncio desse para vocês do fim do Apex Legends Mobile ou que eu iria parar de jogar o Apex Legends Mobile porque o meu planejamento era jogar o Apex Warzone e o futuro Valorant. Seria manter todos esses três jogos, tentar pegar toda a Season aqui, o Predador, que é algo muito difícil no Apex porque é algo diferente, pessoal. É um jogo que eu gostaria de estar jogando e, simplesmente, fui pego de surpresa por isso. Então, é isso, pessoal. Até eu ouso dizer que foi o jogo que me surpreendeu por ter uma morte tão rápida. mais ou menos foi um ano desde o lançamento do Apex até hoje para meio que ele ser encerrado. Algo que eu nunca vi na vida, tanto em jogo de PC quanto mobile. Isso me surpreendeu, pessoal. Me surpreendeu demais. Bom, é isso que eu ia abordar nesse vídeo aqui com vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo e que permaneceu nessa comunidade aqui do Apex Legends. Não é uma comunidade muito grande, mas todo mundo que fez parte ajudou esse jogo de alguma forma a estar se mantendo. E é isso, pessoal. Um enorme abraço para vocês. Tamo junto e é nóis.